Show de bola, Giovanni. Estou até fazendo stories aqui, cara. Acabamos bater um outro recorde aqui, 338 pessoas ao vivo aqui com a gente na live. Pessoal, mete o dedo no gatilho desse like aí, compartilha essa live aqui, assunto importantíssimo. Estamos aqui discutindo o futuro da segurança privada, falando de leis importantíssimas e hoje está podendo ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da Conacep e se associar. Você é vigilante, importante. Fala para nós, Giovanni. Às vezes a pessoa fica com medo de entrar. Qual a diferença de uma associação? Sei que a diferença é muito grande, mas para quem não sabe, qual a diferença? Às vezes a pessoa tem medo de entrar achando que é a mesma coisa. Qual a diferença de uma associação para um sindicato? É, o sindicato, né, Dirland, eles estão aí há muitos anos atuando, né? Eu sinceramente acho que nós deveríamos ocupar todos os espaços. Os vigilantes precisam ocupar todos os espaços. Tanto na questão da mídia, na questão da cultura, na questão da política e especialmente também nos sindicatos. Os sindicatos não deixarão de existir, os sindicatos obviamente que são aquelas entidades que têm aquela prerrogativa de fazer um intermédio entre o sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal, né, de fazer aquela convenção coletiva. Tem poder dado pela Constituição para fazer acordos coletivos, para decidir o que vai ser feito na questão de pagamento, de como vai ser as relações trabalhistas, né, mediante o Ministério do Trabalho. O sindicato tem esse poder de fazer. Nós como associação também podemos representar os vigilantes em ações coletivas também, mas nós temos uma prerrogativa diferente, né? Nós não temos a mesma força sindical, obviamente que são entidades diferentes, né, são distintos as finalidades, mas a gente também pode trabalhar em benefício em favor do associado. E a diferença é que nós contribui quem quer, né? Infelizmente alguma época aí, agora inclusive parece que voltou de novo a obrigatoriedade da cota sindical aí, né, e nós, como associação, não tem obrigatoriedade nenhuma. Inclusive, se o Ediland me permitir, eu vou tentar colocar aqui no comentário, não sei se é possível colocar no chat aqui, o link, não sei se dá para fazer isso, meu nome, eu te mando no WhatsApp aqui, o link de filiação, quem tiver interesse de participar, de se filiar, é totalmente gratuito, não paga nada. Essa plataforma nós pagamos caro por ela, pagamos mais de mil reais ali, anual, respeita a lei de proteção de dados, né, a lei geral de proteção de dados, e ninguém tem acesso a essa plataforma, somente eu, né, e o nosso secretário, João Marcos, que eu inclusive vou mandar um abraço para ele, e dizer que é uma plataforma muito segura. Quem tiver interesse de participar, pode ficar à vontade, eu vou mandar o link para o Ediland, e em seguida, se ele quiser, porque acho que eu não consigo colocar aqui, né, Nobre, no comentário eu não consigo, né? Não, você vai comentar? Se você entrar no link... Ah, consigo sim, perdão, ah não, só no privado, deixa eu ver... Você consegue se você entrar pelo YouTube, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui também, o link, para quem quiser se associar... Vou colocar para ti aqui no privado, tá? Coloquei no privado o link de filiação. Tem o nosso site oficial também, você pode ficar bem à vontade. Eu perguntei a questão da diferença do... Da associação para o sindicato, porque às vezes o cara fica... Ah, não quero me associar, vai ficar descontando disso de mim, já começa diferente aí, né? Você paga se você puder. E eu, cara, eu gosto disso. Eu já entrei no sindicato obrigatoriamente, eu já entrei, e já entra afiliado, né? É estranho, você já entra afiliado. Mas teve uma vez que eu me filiei ao sindicato, porque eu vi que ele realmente estava correndo atrás pela categoria, tá? Então, eu acho que o interessante é isso. Entra na associação e depois você vê que eles já estão fazendo um trabalho bacana, e aí você faça a sua doação, né? Já por mês ali, que você puder, que não é muita coisa, mas é importante contribuir, porque tem gasto, né? Às vezes tem que viajar, tem que ir lá para representar e tudo mais. Eu quero aqui, colocar aqui na tela, mais um para a gente responder aqui, Giovanni. Mais uma doação aqui, ó. Fala Vigilante Podcast, show de bola, Manoel. Obrigado aí pelo seu superchat. Boa noite, senhores. O Conacep é um divisor de águas. À medida do possível, essa união de esforços está chegando longe. Atenciosamente aqui, Ney Pires, delegado Conacep Bahia e Rádio Conacep News. Show de bola aí, o seu colega. Quer comentar, Giovanni? Posso falar, esse cara é sensacional, cara. O Ney é um grande líder. Ele é o nosso diretor aí da Rádio Conacep. Nós temos uma Rádio Conacep News, né? E quem tiver interesse, é uma rádio com uma programação muito boa, música excelente, tem entrevistas, tem, enfim, tem ali uma gama, uma série, inclusive vou mandar para Edirland também aqui agora, se eu conseguir, o link da Rádio Conacep News, para que ele também possa, de alguma maneira, colocar depois para nós. Já está contigo aí, meu nobre. Depois se puder colocar para nós. Pode clicar ali, vai ter música boa, vai ter entrevistas, vai ter notícias, excelente, o Ney é muito preparado para isso e eu agradeço demais por ter tido a oportunidade aí de fechar essa parceria com o Ney. Inclusive, ele tem também um projeto chamado Rondas Ostensivas Privadas, né? Que ele faz um trabalho de treinamento juntamente com os vigilantes e em breve vai estar no canal também fazendo aí uma live. Então, quero mandar um abraço para o Ney, um abraço especial aí. Show de bola. Ó, o link que você me mandou aqui do Conacep, o app.zapsin. Zapsin. Isso. Esse é a ficha de filiação. Isso. E o segundo é da Rádio. O da Rádio chegou agora. Então, pessoal, já pode entrar lá. O link está no chat aí. Assim que acabar a live aqui, já vou colocar na descrição do vídeo também, para quem quiser. E agora o link da Rádio do nosso amigo aí, ó, que acabou de comentar e fez o Super Chat aqui, contribuindo com o canal. Pessoal, tem a opção de você ser membro e ajudar o canal, tá? Apenas R$ 4,99. Tem um botãozinho aí, ó, seja membro. Vários benefícios para você e prioridade aqui no nosso chat toda vez que um membro participa. Giovanni, vamos agora para o nosso assunto principal. Essa semana eu fiz uma live, né, cara, que a notícia não é de agora, já foi do ano passado, se eu não me engano, de outubro, não sei, mas que passou pela primeira sessão lá, a mudança dessa PL aí que altera a lei 7.102. PL não, né? Como é que se fala? A mudança de lei, né? Uma lei. Projeto de lei. Projeto de lei. Projeto de lei. Muito bem. Para colocar vigilantes armados em todas as escolas públicas e escolas particulares. Ali, eu acho que tem na lei lá, fala da até qual quantidade, até que ano que o aluno está estudando ali, que é mais focado nas crianças. Achei superinteressante porque não só a questão de devolver aos vigilantes o emprego que vigilante trabalhava em escola, crescível no vigilante escola, isso foi tirado um tempo para cá, mas também tem aquela tranquilidade de você saber que o seu filho está trabalhando, as nossas crianças, não só os seus filhos, né? Mas nós também temos sobrinhos, filhos, enteados, afilhados, um monte de coisa. A gente saber que nossas crianças estão trabalhando seguras, né? Porque tem um vigilante trabalhando armado e depois eu fiquei sabendo que você é o grande responsável por criar esse texto de lei aí, não sei se foi você ou junto com a associação ou o que for, e entregou esse pedido de lei aí para o delegado Caveira. Fala pra nós como é que surgiu a ideia da lei vigilante armado em todas as escolas. É, bom, nós criamos ali umas pautas, né? Do que que mais ou menos ali a gente conseguir identificar sobre quais são as necessidades dos vigilantes. Daí nós começamos a construir, ouvindo vários colegas, vários vigilantes, nós montamos um documento, um ofício com vários itens ali das pautas que a gente percebe que mais são necessidades dos vigilantes. Dentro de uma dessas pautas, a gente percebeu, tendo em vista esses ataques aí, o Ulisses mencionava muito isso, vigilantes em escola já, vigilantes armados em escola já, nós construímos o texto. Daí nós redigimos o texto e aí essa parte da questão desse projeto de lei que é o 3906, entregamos um ofício com várias, não era só isso, era várias pautas ali e o deputado abraçou três. Nesse mesmo projeto, Ediland, que inclusive nós mencionamos aqui, eu mencionei numa live, tu também mencionou uma live há alguns dias, acho que foi ontem, antes de ontem. Nesse mesmo projeto 3906, que torna obrigatório, que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados, com o substitutivo lá do deputado, esqueci o nome do deputado, ele acatou três pautas nossas daquele ofício. Quais são elas? A obrigatoriedade de vigilante armado em escolas e obviamente a criação de uma nova extensão e alguns questionaram por que tem que ter uma extensão a mais se o vigilante já tem o curso, já está preparado, nós concordamos com isso. Mas como para evitar as objeções e as críticas, a gente criou essa possibilidade de ter uma nova extensão de gerenciamento de crise em ambiente escolar, porque a gente entende que é um crime específico, não é um crime qualquer. O criminoso que entra numa escola para cometer esse tipo de atrocidade, ele tem um outro tipo de modo desoperante que é diferente do criminoso que entra para roubar uma arma, para roubar um fio, um computador, para deteriorar o patrimônio ou até mesmo para atentar contra a vida do vigilante, para subtrair alguma coisa do vigilante ou de alguém naquele ambiente escolar. Então aquele cara tem uma mentalidade diferente, tem estudos feitos inclusive pelo FBI sobre isso, desses ataques a escolas e o cara ele está simplesmente afim de aparecer na televisão como alguém que ele se sente, alguém que vai ganhar notoriedade para eliminar o maior número de pessoas possível. Então a gente entende que possibilitando esse projeto de tramitar com essa alteração ficaria mais fácil de ser aprovado, de forma estratégica. Então além dessa pauta que o deputado abraçou, ele também abraçou um dos itens que está no mesmo ofício 27 que nós entregamos na mão do deputado lá no gabinete dele em Brasília quando fomos, que é a questão do seguinte Edirland, a possibilidade do vigilante trabalhar de forma autônoma para pequenas e microempresas. Um estudo que nós levantamos do SEBRAE apontou que 99,9% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas não contratam vigilantes porque não tem condições por causa do seu capital, por causa do seu faturamento, não consegue contratar um vigilante porque é muito caro. Então nesses casos com a regulamentação da Polícia Federal, a gente criou a possibilidade do vigilante prestar um serviço de forma autônoma, claro desde que autorizado pela Polícia Federal, trabalhar diretamente para uma empresa de pequeno porte. Isso poderia gerar milhares de vagas, não vai afetar as empresas grandes, não vai prejudicar as empresas grandes porque ela já não tem contrato com essas empresas pequenas e obviamente que os grandes contratos com as corporações, licitações para órgãos públicos e grandes empresas continuará com as empresas de segurança privada. Então isso só vai ganhar, são os vigilantes e a sociedade como um todo porque vai proporcionar mais segurança e gerar emprego e renda, obviamente. Um outro ponto para resumir, para encerrar, que o deputado abraçou é a proibição dos policiais trabalharem na segurança privada. Então dentro desse mesmo projeto 3906, além de vigilantes armados em escolas, tornar obrigatório na rede básica de ensino nas escolas públicas e privadas o vigilante armado e veja, já tem vigilante em escolas. Alguns dizem, mas muitos são desarmados e contratos que são por um período de tempo e depois reincide o contrato. Então nós queremos a obrigatoriedade de vigilante armado. Não é um vigilante desarmado que vai proteger uma criança de alguém armado com uma machadinha ou com uma arma de fogo. Tem que ser um vigilante armado. E também a questão da prestação de serviços de forma autônoma e também a proibição tanto do bico quanto da questão de alguns policiais que já estão trabalhando e tem casos, inclusive em São Paulo, mesmo tendo uma lei complementar que não permite. Tem policiais que entraram com ação no Tribunal do Trabalho porque estavam com carteira assinada trabalhando de vigilante e foi impedido de fazer a reciclagem pela Polícia Federal quando se deu por conta. O policial já estava há 10 anos trabalhando na Polícia Militar e trabalhando concomitantemente como vigilante. São casos de raríssimas exceções. A maioria é bico, que é proibido, é clandestino. Tem que ser combatido de igual forma porque o policial tem que ter exclusividade pra corporação e é uma concorrência desleal. Não tem que ter bico, não tem que ter clandestino e nem tem que ter contrato. Nem de forma ilegal, nem de forma regulamentar. Não pode o policial fazer bico e nem trabalhar na segurança privada porque é uma concorrência desleal. Vocês acham que uma empresa vai contratar quem? Um vigilante, uma pessoa, um cidadão comum ou um policial que tem todo um aparato do Estado pra proporcionar pra empresa de segurança como arma, viaturas, comunicação ininterrupta porque vai dizer que o cara não vai utilizar da prerrogativa dele pra pedir apoio pra alguém, mas não vai deslocar uma viatura pra atender uma situação que acontecer com ele. Então, é piada, né? É piada. Rapaz, você falou uma coisa que é interessante. É porque a lei sobre o policial é estadual, né? Aqui no meu Estado, o policial não pode trabalhar de nada, a não ser dar aula. Ele pode dar aula, ele pode ser professor, mas ele não pode... Eu acho que deve ser raro o Estado que permite, né? Esse policial que tava trabalhando... Era de São Paulo, eu tenho... A lei de São Paulo permite? Não, assim, ó. O que que acontece? Como em São Paulo... Não sei se tu é de São Paulo, Odila. Não, eu sou do Espírito Santo. Tá. Em São Paulo teve um policial militar que foi contratado por uma empresa de segurança privada, já tava há 10 anos trabalhando como vigilante e como... E ele era policial, ele fazia alternância na escala. Ele trabalhou durante 10 anos assim. E quando a corporação descobriu, ele respondeu lá um processo administrativo, que tem uma lei complementar. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal, como ele não conseguiu tirar a negativa da Justiça Militar pra poder fazer a reciclagem, ele teve que entrar com mandato de segurança. E o Tribunal Superior do Trabalho verificou, né? Que ele tinha... Inclusive intimou e autorizou a Polícia Federal a fazer a reciclagem dele, mas deixou claro lá na decisão que ele ia responder na corporação por causa da lei estadual. Então ele conseguiu fazer a reciclagem, mas ele está respondendo. Não sei como está o caso, mas tem até uma notícia do sindicato que publicou isso numa página oficial. Eu fui estudar a peça, fui estudar o mandato de segurança, né? As informações e realmente tem casos de raríssimas exceções, aonde mesmo num estado que é proibido por lei complementar. Agora imaginem que em estado que tem uma mera determinação da corporação e não tem uma lei estadual. Claro que tem. A gente sabe que tem, claro que são raríssimas exceções. Eu, por exemplo, nunca vi, mas eu sei que tem pelas notícias que a gente vê. Casos reais que acontecem. Inclusive, Jorlan, numa das... Numa das... Dos artigos da portaria 045, enquanto tu fala agora eu vou procurar e vou ler pra ti o que diz a portaria sobre a contratação de policiais. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal, que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau, tchau!